Paz de Jesus, amor de Maria, seja bem-vindo ao meu canal e hoje nós vamos estar cantando um dos louvores lindos, a aclamação ao Evangelho, Buscai Primeiro o Reino de Deus. Vamos lá? Vamos louvar? Deus abençoe você. Buscai Primeiro o Reino de Deus E a Sua Justiça E tudo mais o será acrescentado Aleluia, aleluia Não só de pão o homem viverá Mas de toda palavra Que procede da volta de Deus Aleluia, aleluia Se vos perseguem por causa de mim Não esqueçais o porquê Não é o servo maior Que o Senhor Aleluia, aleluia Deus abençoe Se você ainda não se inscreveu Se inscreva no meu canal Curte, assine o sininho de notificação E receba os próximos vídeos Deus abençoe você Se inscreva no canal